Na abertura dos trabalhos na Tribuna Livre, o presidente do Sindicato dos Eletricitários da região, Felipe Braga, apontou a necessidade de convocar concurso público para a autarquia. No grande expediente, o vereador Adriano Pereira destacou reuniões realizadas com a comunidade. O democrata Marcos da Rosa deixou uma mensagem de apoio ao vereador Ivan Nats pelo falecimento do seu filho, William Willie Nats, vítima de um acidente de moto nos Estados Unidos. Eu quero deixar uma palavra de apoio, vou deixar uma palavra de apoio ao meu amigo, ao nosso colega, nosso companheiro Ivan Nats. Quero procurar com singelas palavras, demonstrar o nosso carinho, o nosso apoio ao nosso amigo. Ele está vivendo uma situação muito difícil e eu não vou conseguir falar de outra coisa. O vereador Fábio Fidler destacou a importância de ampliar os corredores de ônibus em Blumenau. Célio Dias disse estar preocupado com a forma com que a atual administração do CETERB trata os agentes de trânsito. Já o parlamentar Robinho enfatizou a necessidade de ampliar vagas de creche na cidade. O prefeito Napoleão prometeu 3.500 vagas de creche ao longo dos quatro anos, que são 875 vagas por ano. E nada foi feito para esse governo até o momento, então nenhuma construção, nenhuma ampliação. Nos preocupa realmente pela situação que as famílias vão viver, na esperança de poder ter a vaga de creche para o seu filho, de poder ser atendida e mais do que isso, poder ter a condição de trabalhar e se dedicar e ter o seu filho de forma segura, sendo realmente atendido pelo município. Maurício Gol destacou a visita na região da Nova Rússia, com os técnicos da Oi Telefonia, solicitando a ampliação do sinal na região. O PMDBista Beto Tribes destacou a venda da empresa Glória e as Olimpíadas do Clube de Cacetiro na cidade. Parabenizei a família Sáquio, que durante 51 anos transportaram o Glominalense, e agora, nesse momento, transferiram sua empresa para outro administrador, e com certeza havia essa necessidade, já que o Poder Executivo, o CETERB, cobrava novos investimentos no transporte coletivo do nosso município. Em outro momento, também coloquei o quanto foi importante o último fim de semana para o folclore do nosso município. O folclore, a tradição, já que aconteceu a 15ª Olimpíada na cidade de Fortaleza Tribes, e foi um fim de semana muito movimentado, várias competições culturais, competições esportivas, e que também ainda não se chegou no vencedor, já que a Olimpíada do Clube de Cacetiro vai se encerrar somente no dia 24, com o concurso de rainha do Clube de Cacetiro, que também vale pontuação à Olimpíada, e os clubes estão muito empatados, com certeza também será outro grande evento do nosso município. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira, 16 requerimentos e uma moção de homenagem. Entre os requerimentos aprovados, hoje a autoria do vereador Fábio Fidler, que solicita a prorrogação de 60 dias do prazo para analisar o contrato da Foz do Brasil com o município de Blumenau. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira,